Fala, malucada! Como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Alve da Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando com empreendedores da vida real. E com a gente aqui hoje, o Tiago. Esse cara, a gente já fez um... um warm-up, um aquecimento ali fora, certo, João? E é muito do caralho a cabeça do cara, a forma com que ele pensa e tal. Daqui a pouco ele vai falar um pouco sobre ele e vai apresentar para nós aqui qual que é o trabalho dele, o que ele faz. E eu queria, de cara, dizer a você o seguinte, será que você está com a estratégia de venda correta? Com a motivação correta? Olhando para o teu cliente da forma correta ou você está só vendendo coisas? Ele vai te responder isso daqui a pouco, certo, João? Fala, pessoal. Tudo bem? Muito bom estar aqui. Wagner de novo. Mais um dia de gravação. Muito legal falar com o Tiago. Acho que quando eu estava ontem vendo o briefing, dando uma pesquisada sobre ele, aí eu me deparo aqui com mais de 100 mil vendedores treinados de 2015 a 2019. Então, o que eu quero saber é quem são esses caras, onde eles vivem, o que eles fazem, o que tem de comum entre eles e o que destaca o top tier dos vendedores da manada. Então, é isso que a gente vai descobrir hoje. Tiagão, muito obrigado aí pela sua participação, queria te dar um presente, cara. Eu posso, é porque eu sei que tem algumas repórteres, porque eles falam que abrir é de bom tono, não é. Pode abrir, fica à vontade pra caramba. Eu sou daqueles que rasgam o embalagem. Isso, eu também, cara. Eu sou desses daí. Que legal essa câmera aqui, deixa eu mostrar aqui. Boa, boa. Estou me sentindo aqui, eu ligo o faro na parte do propaganda aqui. Aqui, faz o jabá, faz o jabá. Que legal, velho. Vou ficar aqui no banquinho do lado. Tá bom, deixa aí do lado. E a ideia hoje é falar com vocês um pouco como fazer estratégias de venda na prática e como é que isso pode mudar o teu negócio. Tiagão, se você quiser começar dando um overview sobre você, de onde é que você vem, qual que é a trajetória aí, e a gente vai engatar no papo contigo aqui sobre tudo que a gente vai falar. Legal. Bom, primeiro, obrigado aí por te chamar aqui. É muito legal, cara, muito legal ter algum lugar onde a gente fala sobre a questão de mexer no país, né? Eu começo meus treinamentos quando a gente vai falar com líderes, né? Ou com donos de empresas, empreendedores, que independentemente do governo, a gente arrasta esse país sempre, né? Porque já teve gente ganhando dinheiro em outros governos, já teve gente perdendo nesse, aí tem gente ganhando. Então, assim, independentemente disso, quem empreende, né? Ele acaba arrastando. Então é muito legal ter um local para poder discutir isso. E tirar um pouco, né? Tirar um pouco desse romance que existe do empreendedorismo. Total. Que geralmente é consumido via Instagram, né? Via YouTube. Óbvio, ali não tem... O famoso empreendedorismo de palco. É, eu brinco ali. Ali não tem bafo. Ali, né? Ali não tem peido fedido. Não tem ninguém triste. Não tem, não tem. E isso é uma merda. É só felicidade. E isso é muito perigoso porque a gente que está empreendendo parece que a gente só faz errado. E a gente está sempre atrás. Não é possível, esse cara está 12 mil anos. Caramba, cara, mas eu comecei do zero sem nada. Como é que esse cara está ganhando esse mondaréu de dinheiro e eu estou aqui ralando todo dia? E ganhando tranquilo. E ganhando tranquilo. No seu jatinho, na sua Ferrari, etc e tal, né? Só acerta. É, só acerta. Ou como tem um monte de empreendedor. Cara, o cara é empreendedor. Ele se põe como empreendedor, um cara business de negócio. E ele anda de jet ski, joga futebol. O dia inteiro fica... Não é possível. Não fecha a conta. E não é possível mesmo quando você vai... Aí você se sente mal. Fala, porra, eu preciso trabalhar 16 horas, cara. Pode crer. Para ganhar menos que ele. E talvez ganhe mais, mas ali parece que ele ganha mais, né? O outro. Aí você fica assim, então. Então, assim, é muito legal. Parabéns, cara. Muito legal. E depois também, todo o tracking de vocês aí também. Isso é bem bacana, cara. Bom, eu comecei... Como todo mundo começa com vendas. Então, é muito fácil fazer o meu resumo. Não querendo, né? Ninguém cresce querendo ser vendedor. Eu falo, eu falo, faça um teste na sua família. Pega uma criança e pergunte para qualquer uma delas. O que você quer ser quando crescer? Nenhuma criança na história do universo falou, Ah, eu quero ser vendedor. Meu sonho é poder lidar com gente miserável que briga por causa de 10 centavos. Que é o que acontece em negociação com o vendedor. Não falo. Meu sonho é poder desmarcar tudo, marcar uma entrevista e o cliente não aparece na hora. Ou eu vou lá e ele não me recebe. Esse é o meu sonho. Você nunca vai ver isso. Então, assim, eu fui morar fora do Paicedo. Quando eu voltei, precisava trabalhar. Você morou onde? Murei na Espanha. Na Espanha. Eu fui com 19 anos para lá. Voltei para 21 aqui. E aí foi muito legal, cara. Aquilo me ensinou muita coisa da vida. Você foi lá fazer faculdade? Fui estudar, fazer faculdade lá. E aí aquilo me ensinou muita coisa. Porque, assim, eu tinha uma vida interior de São Paulo. Então, quer dizer, eu ficava tranquila para caramba. Tudo você se acertava. A família era conhecida. Então, nem problema. Você arranjava briga. O pai conseguia te salvar. Briga tinha. É, não. Briga tinha. Mas até nem preso você ia. Você se salvava. Aí você chega. Você vai para outro país, né, velho? Sozinho. Aí você fala, não, mas espanhol é fácil. Eu falo, cara, vai. Vai viver. Não dá. Você não entende dois caras conversando lá. Fica você no meio de um monte de gente de Madrid ou de Andalucía ali. Você não entende nada. Nada, nada. É absurdo. E a Espanha, o espanhol da Espanha, ele é muito caricato, né, cara? Exato. Na velocidade. E aí, quer fazer um experimento? Coloca essas séries no Netflix que é espanhol da Espanha. Sem legenda. Sem legenda. Boa. Tem uma que é... O do coisa mesmo? La Casa. O La Casa do Papel. É. Pega a última temporada. Que eles estão na pegada de Tiro e o Caramba 4. Meu Deus do céu, você não entende, velho. Não entende. Não, até batendo papo na mesa, mais tranquilo, os caras... Exato. Não entende. É difícil mesmo. Eu sou apaixonado, cara. Eu vejo... Eu sou apaixonado pelo espanhol. Eu assisto em espanhol com legenda em espanhol. Mas, cara, tem hora que você fala assim, eita, perdi aqui. Que palavra é essa? Com a legenda e... Com a legenda ali. Com a legenda. Com a legenda acompanhando. Então, assim, foi muito legal. É uma outra língua e tal. E na época eu fui, eu estava em ápice de lá, aquela parada da estranjeria, que o pessoal tinha horror a qualquer pessoa que não era de lá. Porque estava aumentando muito o desemprego e tal. Só que, cara, o desemprego. Quem pegava... A gente pegava as coisas que o espanhol não queria fazer. Sub-emprego. Total. Então, o pessoal do Marrocos, quem vinha ali, tem pessoal fazia o que o espanhol não queria fazer. Mas ele ficava bravo. Mais ou menos que ele não é americano. O americano não quer fazer aquele... Surge, fica bravo com quem pega. Total. Então, foi bem desafiador. Mas lá, cara, eu rumei tudo. Tem uma história... Muita vida louca lá. Muita vida louca lá. Foi segurança de boate lá. É verdade, cara. Você virava do jeito que dava. Cara, com tudo. Foi muito legal, cara. E aí eu voltei para cá e fui começar. A primeira coisa que eu comecei a trabalhar era apresentando um programa de TV que era muito famoso aqui em São Paulo, se chama Shop Tour. Obrigado. Aquilo é outra coisa que me ensinou para caramba, cara. Porque a gente gravava 15 lojas e você tinha que... Você chegou a apresentar aquilo? Aqui em São Paulo não, mas em Baurulha, no interior de São Paulo, sim. E aí a gente foi... Na época não era esse nome. Depois que virou Olá, né? Lá era um outro nome que tinha. Qual era os produtos que você fazia? Cara, aí você ia na loja de sofá, aí depois ia na loja de carro. Obrigado, de carro. Carro era muito, né? Muito. Era o que mais tinha. Eu me lembro que antigamente, quando você ia optar por carro, você ficava no domingo de manhã assistindo esse troço. Era o que eu fazia, por exemplo. Eu sei o que acontecia. E era então, era legal. E era você esse cara. Você queria ver. Eu era esse cara, velho. Você era esse cara. Eu era esse cara. Então assim, e a gente rodava para caramba e aquilo... Porque você não chegava pronto. Às vezes você nem sabia. A loja não passava. Você chegava, você tinha 25 minutos para chegar, saber o que era, gravar os preços, os produtos, os detalhes. Porque você tinha que vender aquilo. Então você tinha que criar uma copy ali em minutos. Só que assim, fazer 20 por dia. Era um intensivão de vendas. Era copy quando o copy não existia, né, Thiago? Isso. E hoje, cara, hoje é fácil falar desse troço. Já vem pronto, né? Tem 35 caras fazendo isso por minuto ali no Instagram, vendendo a fórmula mágica da copy, etc e tal. E naquela época? Cara, você tinha que ver, assistir um outro que fazia para entender. O cara que fazia bem. Mas só olhar, porque você não tinha acesso a estrutura, como o cara pensava. Nem eles entendiam muito. O cara fazia meio naturalmente. Que lições você tira aí dessa época já de você pegar esse intensivo de chega na loja, entende o produto, pensa em como você vai vender esse produto e na frente da câmera fala. Então, como é que você estruturar isso tão rápido, te preparou? Que lições você traz hoje em dia? Cara, isso foi exatamente isso que aconteceu. Porque assim, você não podia... Você tinha que fazer isso e você tinha que lembrar que você tinha mais seis lojas de carro. Então, eu não podia falar que a melhor loja de carro era aquela. Total. Se eu sou dono da loja de carro, eu posso falar que a melhor loja de carro é minha. Total. Agora, eu ia apresentar seis. Eu não podia falar que essa é a melhor. Se todas são a melhor, também você perdeu. O cara ia falar, mas você acabou de sair de lá, aquela era a melhor loja de carro. A melhor e agora? Então, você tinha que encaixar nisso, gerar atenção, fazer um famosinho AIDA lá, atenção, interesse, desejo. Aquele negócio lá, minutos. E aí, depois, pintar no outro ali e fazer. Aquilo me deu muito jogo de cintura para a criação de desejo, de abordagem, que depois acabou sendo muito importante na minha parte comercial. Gerar esse interesse e também a questão da comunicação. Velho, ah, Thiago, mas precisa ser bom comunicador. Eu não vou nem entrar agora nesse ponto. O mais importante é que se comunicar sempre é muito bom. Se comunicar bem. Para qualquer coisa, né? Qualquer. Eu acredito bastante nisso, cara. Inclusive, eu digo, eu costumo dizer sempre o seguinte. O profissional moderno, aquele que está à frente, não é mais... A gente não olha, a gente não valora esse cara mais da forma que valorava antes. Como é que era antes? Era assim, ó. Você tem MBA? Você tem graduação? Você fala inglês? Você fala espanhol? Cara, hoje em dia, essa merda toda aí, cara, é default, cara. Todo mundo tem. Agora, o profissional moderno, para mim, é aquele cara que tem a capacidade de arrebanhar outras pessoas. Tem o lance da liderança, do poder, da influência, que aí sim você fala, cara, esse cara é um cara diferente. Ele fala e o pessoal ouve. Ele fala e o pessoal vai na dele. Como é que você vê? Cara, em tanto que você está me falando agora, já me veio, me lembrei na hora sobre essa importância de se conectar, né? Total. Se comunicar e se conectar. Total. Então, a gente fala hoje muito, pô, como é que você começa hoje com qualquer Instagram, YouTube? Cara, vai nichar. Por quê? Porque você se comunica mais facilmente com aquele grupo, certo? Então, facilita mais. Você vê hoje um negócio que há pouco tempo, e você sabe falar melhor do que eu, que é a questão dos CEOs, dos diretores, por exemplo. Há pouco tempo, cara, um CEO não botava a cara. Não existia. Quanto mais escondido, melhor. Quer dizer, quanto menos. Hoje, não. Hoje, se você olhar as empresas que mais estão bombando no mundo, são empresas em que o CEO, o fundador, ele... A cara. Isso. Ele é a cara do negócio. Faz uma lista, você pega aqui, né? No Brasil, você pega... Cara, eu vou pegar um exemplo de um cara que eu gosto demais, que é o Adib da CIMED. Pô, um cara, né? Um parceiro nosso lá bacana, um cara sempre... E, boa, o cara botou a cara dele lá. E aí, o que acontece? Os funcionários, os vendedores ali, são fãs do Adib e aí, obviamente, da CIMED. Então, gera uma cultura. Aí, podemos falar do Tesla, podemos falar do Rony, podemos falar do Chili Beans. Quer dizer, empresas que têm a cara do dono, isso ajuda a conectar muito, né? Total. Então, é até essa pessoa, né? Muito que é sobre narrativa, é sobre você ter... Sobre narrativa. É sobre... Tudo é sobre narrativa hoje, né? E é a capacidade que você tem de influenciar outras pessoas. E acho que é legal que isso saiu um pouco só dessas posições de liderança e das posições de vendas mesmo, que você está em contato com outras pessoas, e chega até em umas posições que eram muito fechadas, tipo de tecnologia. Total. A gente estava falando, acho que em outro episódio, que a tecnologia já está na mesa, Já está. Ela está tomando decisão, então, de alguma maneira, ela tem que vender as ideias dele. Ela tem que entrar na mesa, chegar para o tomador de decisão e falar, não, mas a gente precisa de tal linguagem, a gente precisa contratar tal sistema por causa disso e disso. Querendo ou não, isso é um processo de venda de ideia, né? Você não vai ter uma transação ali, mas você vai ter que vender a ideia dele. Antigamente, esses caras estavam do outro lado da mesa. Eles estavam na caverna. Então, você, por exemplo, você era um cara de negócio, você pensou no negócio, você chamava a tecnologia para viabilizar o teu negócio. Hoje em dia, esses caras são os caras que colocam, que puxam a questão de negócio. São negócio, né? Eles são negócio. E é engraçado, porque eu, na minha jornada de trabalho, eu sempre falava com os executivos o seguinte, eu desafio vocês a me dizerem qual é o CEO de empresa que não é oriundo de área comercial, porque a grande maioria é. O cara que traz dinheiro, eu até brincava, o cara que traz dinheiro é normalmente o cara que ganha dinheiro, que é um pouco da tua pegada, né? Eu fui pegar o teu tracking, estudar você, as redes sociais, é bastante isso. Então, o cara que traz dinheiro é também o cara. Até que o XP vai lá e coloca o CEO como sendo o cara que era o CTO, o cara de tecnologia. Ali você está passando uma mensagem para o mercado. Mudou a dinâmica. Essa dinâmica, ela foi alterada, né? É, eu tenho uma pesquisa até legal, passada por um outro cara fantástico, que vocês têm que trazer para cá, que é o Basaglia, na Michael Page, Ricardo Basaglia. Para mim, é o melhor Instagram que tem sobre liderança hoje do Brasil. A caixinha de pergunta que ele abre ali é um doutorado, cara. É muito legal, um cara, ali você é uma pessoa fantástica, um baita de um cara também, tem uma formação muito legal, e é o diretor da Michael Page, que é a maior empresa do mundo, é o Equitamento de Seleção. Então, assim, é um cara fantástico para trazer para cá. E ele estava até comentando, depois de até reforçar com ele, que hoje a maioria dos vice-presidentes de venda estão vindo da área de economia, né? Por que tecnologia, economia? Porque, assim, vendas está virando data, quer dizer, é informação. Daqui a pouco, e a gente vai poder entrar daqui a pouquinho nessa conversa, você vai ter, na função de coordenador, inclusive de gestor de venda, você vai ter gente de Sales Ops, sabe? O cara é de Sales Ops só. Por quê? Porque são os dados que precisam estar rodando dentro de uma plataforma e ele precisa que isso esteja sendo rodado pelos vendedores. Daqui a pouco você não tem muita essa questão do liderzão, sabe? Daquelas reuniões, e dobra a manga, e o Bandeiros está dizendo atrás. Isso está fugindo. Por quê? Baseado em indicador número, cara. O cara não tem mais opção, né? Eu estou falando isso, a gente acabou de... O Sales Club, que também vamos falar dele no bate-papo aqui, ele começou muito rápido, cresceu muito rápido, e a gente agora estruturou ele rapidamente. Engata aí, fala sobre ele. Cara, o Sales Club, é algo que eu pensei alguns anos atrás, e a gente validou ele, começou... Ela aconteceu em fevereiro desse ano, em fevereiro de forma desse ano, um momento muito propício para você... Você tem sócios lá? Tem um sócio. Tem? É o Leonardo Castelo, o Fábio Oliveira e o Thiago Reis. E um momento muito propício para você abrir uma empresa de eventos presencial, na fase roxa, não é nem na vermelha, você não podia piscar para fora do quarto e tal, mas foi muito legal, tem uma história de... Eu concordo para caramba com vocês em termos de visão, assim, acho que vocês fizeram acertado para caramba isso. Então, agora faz um sentido imenso, e na hora, porque uma coisa assim que... Explica para a gente o que é o Sales Club. O Sales Club, o que ele é? Ele começou com uma imersão para donos de empresa. Para donos. Para donos de empresa, porque assim, tem uma frase aqui, tem toda uma história que a gente conta, mas a frase final é a seguinte, as pessoas sempre podem fazer mais, melhor, mais rápido, e elas só precisam ser provocadas para fazer isso. Então, quando você... O pessoal que está escutando a gente agora, e se a gente parar agora e começar a escrever quais foram os momentos mais importantes das nossas viradas, coisas que eu fiz grandiosas ou muito importantes para você, independentemente do que seja, você vai quase sempre, quase sempre, é em algum momento que você foi provocado. Total. Ou você ficou muito doente e pisou, ou você perdeu uma pessoa muito querida, ou perdeu todo o dinheiro, ou perdeu o emprego. Se você parar e falar, cara, as grandes viradas da minha vida foi um momento que você foi extremamente provocado. E no final de 2020, eu quebrei a minha perna de forma bem feia, placa, pino, cacete, a 4 e tal, 45 dias sem botar o pé no chão. Do nada, fazendo esporte, qual que era? Besteira. Besteira, uma besteira, confusão besta. E aí quebrei a perna, cara, feio, feio. E aí, porra, com todo um ano de recuperação, artrose que ia ficar, foi uma merda. Daí eu falei, porra, velho, e eu sempre fiz esporte pra caramba, agitado, ansiosão. Aí eu falei, porra, cara, que merda que tá a minha vida, né, velho? Eu aqui no final do ano e eu fiquei preso na casa da minha sogra, lembra? Eu tinha ido pra visitar ela dois dias, fiquei três mesmo. Ainda bem que minha sogra é gente fina pra cacete, velho. E eu preso, mas eu não gosto de dar trabalho pros outros. Não sei o que é pior, né, meu? Você tá com a sogra ou tá com a perna, velho? Com a perna é com a sogra. Não, minha sogra é tipo, cara, aí deu uma sorte do cacete. Minha sogra é parceiraça, velho. Um abraço pra sogra aí, tá? É, boa, sogrona, fantástico, velho. Ela é uma parceira. E aí eu falei, cara, que merda, né, velho? Eu falei, 45 dias sem colocar o pé no chão. E eu sou, cara, eu tenho TDAH e sou, e tudo TDAH, ele é ansioso, né? Você tá na mesa do TDAH master. Nível sério. Essa cadeira aí é um atrás do outro. Não, só vem TDAH positivo aqui, cara. Você podia pegar o patrocínio de algum medicamento, sabe? Caralho, exatamente. Eu queria bombar aqui. Tá, meu, aqui é só TDAH positivo. Mas você sabe que eu tô... Eu tenho percebido que isso é um traço do empreendedor, cara. O cara que não tem essa inquietude, talvez ele não tá empreendendo. Ele tá fazendo outra coisa, velho. É, vida louca, cara. Por isso que não é legal. O cara é vida louca. Vida louca é fazer metade das coisas. Ô, Wagner, eu tô aqui pensando exatamente isso. Eu falei, a gente podia fazer uma pesquisa se os empreendedores têm TDAH. É, eu não é, cara. Parece que é uma tendência. Cara, você tem TDAH positivo aqui, cara. Assim, é meio óbvio, mas é boa pra confirmar a pesquisa. Já diz aí, você tá assistindo a gente aqui nesse canal, né? Aqui no YouTube. E você tem TDAH? Já fez exame? Já foi lá no neuropsicólogo? Mesmo que você não tenha feito. Porque eu, por exemplo, não fiz, mas eu tenho absoluta certeza. Porque eu gabarito aquelas perguntas. Você tem? Coloca aí. Não, vai dar certeza, cara. Não tem como. O TDAH, pra quem, às vezes, o pessoal mais de idade aí que não tá familiarizado, é o que era considerado o capeta. Então, se você era criança, você era considerado o capeta, a sua professora chamava de capeta, a sua mãe falava, cara, esse moleque tem o diabo no corpo, provavelmente você tem TDAH, só que na época não tinha diagnóstico. Você só era tentado. Você só era tentado. É o capeta, esse moleque não vai dar certo na vida, né? Alguém falou várias vezes que você não vai dar certo na vida, provavelmente você tem TDAH e você tá sendo diagnóstico. Mas vai procurar um profissional que é melhor e mais indicado, né? Que é muita merda muito, exatamente. Você tava... Olha lá, um TDAH agora eu nem lembro onde ele tava. A gente tava falando do cenoura. Não, e eu gosto muito de bolo de cenoura, né? Era isso sobre o que a gente tava falando. Bolo de cenoura é incrível. É incrível. E aí eu tava lá, o cara falou, cara, minha vida. Ele falou, cara, que merda, velho, 40. Eu falei, isso aqui vai me ferrar, porque eu gosto muito de fazer. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, cara. E eu amava fazer. Eu falei, cara, isso aqui eu não vou conseguir colocar. Eu perdi 40% da musculatura da perna. Falei, cara, vai demorar dois anos. E como é que eu vou fazer terapia? Fizioterapia é coisa pra quem é ansioso, cara. Choque. Falei, cara, eu não vou... Aí eu falei, puta, que merda. Aí deu dois dias, eu peguei Covid. Então ali foi uma grande lição. O pior que você esteja. Quando foi? Dezembro de 2020. Sempre pode piorar. Isso é uma... Isso é a minha frase motivacional. Você acha que tá mal? Acredite. Você tá na merda, irmão. Dá pra você errar mais e se aprofundar na merda. Isso que eu quero... Isso é pra te ajudar. Pra te ajudar. E faz parte do jogo, cara. E aí eu falei, provocada ao extremo. Porque, cara, além disso, eu já não podia ter ajuda das pessoas pra ir tomar banho. Porque eu não conseguia encosto. Imagina, cara, eu pedo... Pô, aí eu sou o grandão desengonçado. Não podia ter ajuda. Eu pegava comida pela janela. Tipo presídio. Você abria buraco, empurrava comida. Aí eu falei, velho, eu tenho que parar de depender um pouco mais de mim. A gente, porra, lidera o mercado de treinamento de vendas no Brasil há seis anos e tal. Aí eu falei, porra, mas como é que você ganha dinheiro e escala o negócio? Eu falei, velho, as maiores empresas do mundo resolvem a vida dos outros. Total. Eu falei, como é que eu vou resolver? Aí eu peguei dentro do meu business e falei, gente, eu falo com o vendedor. Só que o vendedor, ele é final de funil. 95% do que acontece lá na ponta veio antes. Total. Aí eu falei, porra, é modelo de remuneração. É como as pessoas contratam. Como que elas valorizam o vendedor dentro do negócio. Ferramenta dentro que automatiza e ajuda. Eu falei, é tudo antes do vendedor poder atuar. Ah, eu falei, porra, eu vou falar com os donos que são responsáveis e que não sabem nada de venda. Porque ninguém se prepara para ser vendedor e depois não estuda depois também. E muitas vezes nem vendedor tem, né, Tiagão? Porque com alto serviço, alto consumo e alto atendimento, irmão, às vezes não tem vendedor. E tem um outro braço agora que é a terceirização de vendedores. Total. O cara, ele nem parou para pensar. Aí quando a gente fala isso, por exemplo, que é um modelo muito e muito viável para um monte de empresa. O cara fala assim, caramba, por que eu estou com 150 representantes comercial, 10 vende, os outros 140 não vendem. Eu estou lá com eles faz quatro anos, eles fingem que trabalham, fingem que pagam, eles fingem que não sei o que. Aí eu fico cobrando um mês, eles fingem que trabalham dois dias, depois eu vou. Sendo que eu posso levar uma parte dessa operação, talvez uma parte da operação interna, onde eu controlo tudo, faço via sistema. O cara não tem, como lá eu tenho... E aí a gente olha nas maioria das operações hoje que tem representação interna, os caras internos engolem o da representação, cara. O representante está lá na linha de frente, tem contato, vê como é que está a empresa do cara, tal, tal. E mesmo assim o cara que está lá dentro. Por quê? Porque o Inside Sales hoje, que a pandemia acelerou 500 anos o Inside Sales. Trouxe a valor presente, dados, informação. O que é muito comum, aquele famoso quadrante de preço e complexidade, para você escolher que caminho. Ah, era Inside, era Field Sales. Cara, o Inside comeu metade da fatia do... O que era inimaginável antes da pandemia. Ser vendido via Inside? Não, isso aqui só se tiver contato, se for lá, tem muito touch, né? Cara, isso era uma máxima que eu acho que foi quebrada pra caramba, a máxima do contato mão na mão, né? E o atendidor em geral, ele tem a percepção de que os negócios, eles acontecem pela relação. O vendedor antigo, ele tem muito essa cabeça, que a relação gera negócio. A pandemia veio pra quebrar um pouco essa dinâmica. Você tem aí um ambiente digital, virtual, que você não tem a mão na mão. Mas as pessoas continuaram vendendo. E as coisas continuaram acontecendo. Se você olhar assim, o Brasil sempre precisa olhar pra algum lugar, infelizmente, na maioria das vezes, né? E quando você olha pro mercado mais maduro como o americano, você vê lá a Gartner, por exemplo, que é uma empresa, e vê a pesquisa lá de um vendedor 2025, a maioria das pessoas, 80% delas, pretendem não ter nenhum tipo de contato com vendedores até 2025. Isso no B2B. Sou eu esse? Ah, isso no B2B, eu ia já perguntar isso. No B2B é bizarro. E olha que tá mais. No B2C eu acho que é fácil. Não, já estamos num patamar assim. É esse quadrante, inclusive. É, eu também. No B2C eu já quero comprar de jeito mais fácil. Mas se eu imagino que no B2B, você fechando uma compra em nome da sua empresa e tal, eu ainda imaginava que o apertura de mão tinha o valor. Ainda é muito forte, sabe? Principalmente assim no Brasil, que você tem vários países dentro do Brasil, então você tem a questão do regionalismo, do bairrismo, isso é muito forte. Então pra você colocar talvez um vendedor, uma operação de vendas lá nova em contato, e dependendo do segmento, por exemplo, agro e tal, o relacionamento é muito forte. Você não chega. Então você precisa do representante, você precisa do contato indo pra lá. Mas quando você olha, por exemplo, uma tendência aqui, mas uma realidade já americana, que é o D2C, que é o Direct to Consumer, que é o que a Apple faz. Ele manda direto pra lá. Então o cara lá, a empresa ela fabrica e passa pra revenda. Ali ela tem 25%, vai 20% de margem. E depois a revenda põe mais 45% pra chegar lá na ponta. Sendo que eu não consigo traquear toda essa jornada. Eu traqueio até a revenda. Hoje a gente vê a tendência das DNVB, Digital Native Vertical Brand, que são as marcas que pegam desde a fabricação até a entrega do produto, tudo no digital. E a Apple agora tá indo inclusive pra questão da manutenção. A manutenção agora você mesmo faz. É o self-service de manutenção. Porque ele vai e volta pra ele, cara. Então as peças, a coisa, ele faz direto. Por que eu ponho uma revenda? Então assim, cara, quando você olhava pra isso, e é muito louco, né? Antes da pandemia mesmo, bem antes, seis meses da pandemia, você olhava e falava, cara, legal. Tá muito lá na frente. Exatamente. Ele falou, não, legal, lá acontece, mas realmente tem a questão cultural. E como o Brasil é muito grande mesmo e tem essa diversidade, pra você vir aqui e falar assim, pô, isso aqui vai funcionar pra cá. Cara, eu lembro que eu dei uma palestra ali na RD, um pouquinho antes ali, e eu coloquei os dados mostrando a comparação americana com a realidade brasileira, em termos de e-commerce. E era assim, era brutal a diferença. Era brutal. Hoje você vê, é muito rápido. Então surge lá, até pela própria questão do digital mesmo, das informações, do acesso, surge lá, aqui vira uma operação muito madura, muito rápida. Então assim, o que demorava dez anos, tudo bem, mas eu tenho dez anos pra poder fazer isso. Hoje não. Então, inclusive isso, o próprio D2C, ele hoje já está em conversas com parceiros, que tem toda essa estrutura, que são quatro pilares, que ele fala sobre isso, que é a criação desses quatro pilares, pra que as empresas possam fazer isso. Então assim, já é uma realidade forte aqui no Brasil, cara. Então assim, o vendedor, ele vai virar uma pessoa de negócio, já tem que ser, mas os que vão sobreviver são pessoas de negócio. A gente estava falando lá do... E eu queria entrar nisso, porque isso eu acho do caralho. O seu comentário lá fora foi exatamente... E eu acho que ele é meio divisor de águas, né? Existe a percepção no vendedor tradicional, no antigo, que eu sou um cara de negócio. E você estava falando ali, a gente estava falando no off, sobre a diferença entre o cara que é o cara que vende, o vendedor e o cara de negócio. Dá uma exemplificada pra gente entender qual que é essa diferença e como é que você vê esses dois papéis dentro da mesma pessoa. Você tem o vendedor, aí dentro do vendedor você tem os estágios aí de vendedor, né? Mais ou menos, vamos pegar o cara muito bom. O cara muito bom. O cara muito bom, ele faz o que ele operacionalmente é cobrado. Então ele oferta, ele negocia. Faz foupes. É, então ele consegue fazer a venda com margem, ele não dá... Esse é o cara muito bom, né? Porque a maioria ainda corre muito pra desconto e tal, por vários motivos, né? E o cara faz isso. Então assim, ele não faz o trabalho... Ele precisa ser cobrado muito pra fazer as atividades. Então o cara tem que fazer 10 ligações. Então ele tem que ser cobrado. Esse cara é muito bom, ele não precisa ser cobrado, ele negocia bem e tal. Então esse cara é um ótimo vendedor. Só que dele ser bom vendedor, parecer uma pessoa de negócio, tem um range ali, cara, que é muito importante. Essa parte é complicadíssima. Que o vendedor que vende bem, ele se sente injustiçado e não entende esse próximo passo. Exemplo. Antes de ontem, abri caixinha pra pergunta no Instagram. O cara perguntou, Thiago, eu sou o vendedor que mais vende na minha empresa, mas eu não sou reconhecido, eu não vendo de cara. A primeira pergunta que eu falei, o que eu faço? Ele falou, devo sair? Aí eu falei assim, a primeira coisa é entender se o vendedor que vende mais é o melhor vendedor para a empresa. Porque às vezes o cara que vende mais, ele vende pouco mix, ele vende com desconto, acaba fazendo no faturamento. E talvez isso não seja bom. Aqui é legal a gente parar, Thiagão, que é a relação entre volume de venda e rentabilidade. Porque é aquela máxima que o mercado o tempo inteiro fica. O que é melhor? É vender 10 caras de 1 ou vender 1 cara de 10? Essa relação, parece que é bobeira, mas essa relação você vai ter uma variável importante que é de custo. O quanto custa servir 10 caras e quanto custa servir 1 cara com o mesmo ticket no compêndio, percebe? Porque assim, esse é um ponto que toda hora entra em discussão. Pô, vender para grandes compradores é bom ou é ruim? Isso é uma discussão muito legal. E aí se você traz empresas de segmentos diferentes, essa discussão fica animal. Total. Por quê? Porque tem meio que, ah, não é legal você vender para grandes compradores, grandes varejistas, por exemplo, os caras apertam para cacete e tal, tal, tal. Desconto. Muito. E pede bonificação, sabe? Assim, muita... Cara, depende. Porque assim, é o que você falou. Cara, essa logística de eu vender... O custo de servir. Porque se eu vender para 10, cara, eu tenho 10 operações diferentes para poder fazer. A realidade foi para a caça do chapéu, velho. Agora, tem um ponto que... Depende de quanto escalável é o seu negócio. É, isso. Acho que entra muito isso, né? Não tem resposta pronta. Não tem resposta pronta. E também não tem certo e errado. Não, não tem. Porque assim, depende, por exemplo, para você pulverizar, é maravilhoso. Porque qual que é uma das coisas que mais tira rentabilidade, lucro, das empresas que vendem? É vender para poucos clientes. Vender para poucos clientes é perigosíssimo. Além de concentrar risco. Se você tem um chame ali, acontece alguma coisa, um problema macroeconômico, você fica refém. Você fica refém. Mudou a economia, mudou a dinâmica. Mudou a dinâmica de compras da empresa. Já te fudeu. Isso. Não precisa nem parar de comprar. O departamento de compras dele já trocou o líder ali. Isso aqui eu vivi, cara. Eu trabalho em consultoria há muitos anos, cara. E eu sou de uma época... Pato, se puder trazer mais água para o Tiagão também. Bonito, pão de queijo, hein? E eu venho... Fica à vontade aí, cara. Não é cenográfico, não. Não é cenográfico, não. E foi feito aqui, inclusive. Tem uma variável importante aqui, que vocês veem a gente trazendo isso aqui. Nada daqui é comprado. Tem um chefe aqui que faz aqui mesmo. A ideia é justamente, juro por Deus, o brigadeiro, o beijinho, tudo feito pelo chefe aqui. Verdade. Está aí, está aí. Depois você dá um salve ali. Juro. Depois você leva lá para dar um salve. A gente tem uma cozinha profissional aqui e tal. E acontece. Agora, essa é uma variável importante. Quando eu paro para olhar, eu falo assim, cara, tem aqui um negócio que é a capacidade desse cara entender a dinâmica na qual ele está inserindo. Então, vou dar o meu exemplo. Eu trabalho em consultoria há muitos anos. E eu sou de uma época na consultoria que, cara, você fazia assim, você é o meu diretor XPTO? Puta, você gosta do meu trabalho? O diretor XPTO dizia assim, pode contratar a empresa do Wagner, está tudo certo. Cara, a dinâmica nos últimos anos, ela vem acontecendo de uma tal maneira que tem muito compliance, muita regra. E aí, simplesmente, de uma hora para outra, mudou. Tem que fazer concorrência, três caras, o caramba, está total. Se você está concentrado em termos de um cliente só, com volume alto, o risco que você corre é gigantesco. Você perde a concorrência, por diversos motivos, não necessariamente por qualidade. Você perdeu o teu negócio. O cara resolve, o cara não paga mais agora com 30. Ele paga com 180. Isso também. Fudeu. Isso também. Já fudeu também. Fudeu. Sabe o que está acontecendo? Ou você tem caixa ou fudeu. Cara, os caras estão vendendo para média, pequena empresa, e eu, de vez em quando, eu antecipo uns recebíveis. Então, o que acontece? Os caras pagam 180, eles criam a própria estrutura financeira para eu antecipar o teu com risco zero. Então, o que acontece? Para o cara ficar bom, porque ele vende com preço cheio, beleza, eu pago preço cheio, porque a diferença, eu tiro na financeira que eu criei para mim mesmo, com risco zero, porque eu estou comprando de mim, e pegando garantia eu mesmo. Então, assim, ele faz dinheiro com o teu serviço. Exatamente. Ele faz manobra financeira com o teu serviço. E, sabe o que é legal? Fica bom para todo mundo. Mas, beleza, mas é isso, 180, velho. Total. 180 faz o quê? Então, ficar com pouco cliente, então, essa de vender para grande... Para muitos ou para poucos. É estratégico. É estratégico. Eu falo muito sobre a questão de desconto. Desconto quebra uma empresa, é invisível. Total. E quebra. Primeiro que é uma cultura. Então, ele irraíza, você não consegue mais pensar... Uma vez dado, nunca retirado. Cara, quero ver o cara conseguir depois vender no preço cheio. Exatamente. O cara até tem dinheiro, mas agora ele... Porque assim, se é o mesmo produto... Porque onde está o pecado do desconto? Está em dar. Não em negociar. Porque você pode vender com prejuízo. Se for estratégico. Pô, eu vou vender para ele, mas, cara, ele ali tem uma visibilidade tão grande que se eu colocar lá, eu consigo vender nos outros menores. Fica, pô, aquele cara está comprando... Pô, aquele cara está comprando... Ou, às vezes, o seu objetivo é a primeira compra, você tem que ir que nem louco para ver a primeira compra, porque você sabe que vai ter uma recompra absurda. O cara quer entrar só... É, o cara tem indústria lá e tem que produzir. Então, ele tem que pagar o custo lá. Aquela empresa paga o custo dele em produção, o resto depois ele pulveriza nos outros e põe margem no médio e tal. Normal, cara. Então, isso acontece. Então, esse desconto, o problema é dar. Então, você dá. Você não consegue depois vender no preço cheio. É mentira. E dar o desconto, o impacto, geralmente, para quem dá, que é o vendedor, é muito pequeno. Então, tem um livro que chama Seu Cliente Pode Pagar Mais. E lá no começo, ele tem uma tabelinha que ele mostra lá quanto que você tem de margem e aí, do lado, várias margens, do lado aqui, várias porcentagens de desconto e quanto a empresa precisa vender a mais para ter a mesma quantidade de lucro líquido. Então, lá tem uma tabelinha que é 20% de margem com 8% de desconto. A empresa tem que vender 64% mais para ter a mesma coisa. Então, o que acontece? O vendedor, para ele, ele nem sabe dessa conta. Às vezes, nem o dono sabe dessa conta. O vendedor não sabe. Ele não dá o desconto por mal. Primeiro, por que ele dá? Primeiro, porque pode. Porque pode. São três regras. Então, assim, pode. Está lá dentro, no modelo. Por quê? Para ele, fazer volume... É importante. É importante, porque fica aquela briga. Não necessariamente com rentabilidade. É, porque fica... É uma discussão também grande sobre share e a lucratividade. Então, se eu vendo mais, eu tenho a fatia, fica... A tele vai ter... Tamanho ou rentabilidade? Não é? Cara, você na sua área, então você que é especialista nisso, deve sofrer muito com isso. E é estratégico. E como é estratégico, ele tem um monte de variável, fica a discussão. Então, primeiro, porque pode. E o modelo comercial, ele é um local fértil para o desconto. Então, por exemplo, o cara só remunera por faturamento. Ele paga o vendedor pelo faturamento. Então, pagar pelo faturamento, sendo que pode dar desconto, é um modelo para você forçar o vendedor a dar desconto. Porque o desconto é um acelerador de decisão. Se eu dou mais desconto, eu vendo mais. Se eu vendo mais volume, eu faturo mais. Então, quer dizer, eu estou... O meu modelo comercial incentiva o meu vendedor a dar desconto. Aí você fala, ah, tchau, tudo bem ele dar desconto, mas se ele dar desconto, ele vai ter que trabalhar mais para vender mais, porque diminui realmente, né? Se ele vender 5% de 10, é mais do que 5% de 8. Só que aí o que acontece? A equipe comercial, o gestor da empresa, faz uma campanha. Então, quem bater a meta da campanha, ganha um bônus. O bônus cobre o desconto que ele deu. Então, você está fazendo duas vezes, você está incentivando ele duas vezes a dar desconto. Você está prejudicando a equação duas vezes. Só para a gente não perder o gancho, você estava falando sobre o vendedor, que é a diferença do vendedor e o cara de negócio. Isso, a gente acabou de entrar em outra... É, só para a gente entrar. Classifica quem é esse cara de negócio. Boa, boa. Esse cara de negócio, qual é o diferencial dele? E eu queria começar, eu queria que você começasse, me dizendo qual que é a proporção. Você que tem um cara de... Você é um cara de bastante track record em cima desse assunto, de bastante histórico. Na tua jornada, quantos caras você viu como sendo esses caras de negócio? Muito pouco. Consegue fazer um cheiro de... Cara, eu vou falar você assim... 3%? Olha... 5% no máximo? Que é o que eu imagino. Se a gente pegar a proporção de 10, vai... Se pegar de 100. De 100 não dá. Não dá... Ah, cara. Dá uns 10, isso aí, cara. É uns 2%. É, eu imagino que é uns 3%. Porque, velho, assim... É só você olhar. Eu faço cento e poucos eventos por ano. Há seis anos. Então você dá uma olhada. E a gente faz briefing com todo mundo antes de montar. E aí todo mundo... Cara, meus vendedores não olham o negócio. Meu vendedor não entende que é um cara de negócio. Ele não entende. Ele faz o... No máximo, ele faz o que pede para ele. Ele não enxerga oportunidade na carteira. Vou dar um exemplo. 1.800 SKU. Vamos pegar uma empresa aí. Vai que a gente fez a semana passada. 1.800 SKU. O seu representante vende uns 250. Caraca. Tem... 1.550, é isso? 1.550. 1.550. Parada lá. Então, assim... Aí você fala assim, porra, gente, se alguém já parou... Quando eu falo gente... Estou falando que não é só o vendedor, não. Estou falando da empresa... A empresa. E o cara, porque essa parte estratégica não dá para deixar para o vendedor. Está faltando estratégia aí, irmão. Isso é o que o vendedor deveria fazer, mas não pode deixar. O moderno vai fazer, tá? O moderno vai fazer. Vai, porque não tem outra alternativa. Porque não tem outra alternativa. Então, assim, seja vendedor CLT... Como é isso que eu falo? Mesmo se você é um vendedor externo da empresa, você tem que entender do negócio da empresa. Cara, você tem que... Exatamente. Mesmo você é afiliado. Cara, se eu fosse começar hoje... Na verdade, você tem que entender o negócio do cliente. Exato. Se eu fosse começar hoje... Imagina que eu sou... O Tiagão vai me contratar para ser um vendedor na empresa dele, cara. A primeira coisa que eu quero saber é me passa as bases. Deixa eu entender os números. Quem são os clientes? Qual é o top tier de compra? Qual é o top tier de reclamação? Qual é o maior mix de produto? Quem é o cara que tem o maior mix de produto? Qual é o cara que tem o maior tempo de casa? Ou seja, está comprando recorrentemente mais vezes ao mais... Um tempo maior. Esse cara reclama? Não reclama? Esse cara abre uma ouvidoria? Abre um saque e não abre? Esse cara indica a outras pessoas na linha de member get member? Cara, se o cara tiver munido dessas informações todas, ele consegue brincar desse jogo. Essa... Quando você vai ali para... Você tem... Você tem alguns modelos de venda que romperam aí o mundo, né? Então, você tem uns 4 ou 5 na história. Os mais recentes... Acho que o mais rompeu foi o spin selling na década de 80 para 90 ali. E depois a venda desafiadora. Que é uma evolução do spin selling. Explica para a gente o que é. O spin selling é um modelo baseado em venda de valor. Então, assim, até o spin selling era... A técnica que era usada para vender um sapato, um tênis, uma venda transacional, era a mesma para um maquinário de um milhão. A mesma. Aqueles gatilhos, perguntinha básica, vai encaminhando, contorna, tal, pé de fechimento. Essas coisas. Quando o spin selling surgiu... E é legal porque, assim, né? Dois dos livros mais importantes da história de vendas não foram escritos por gente de vendas, né? Não. Foi escrito por psicólogo. Ah, é? Que é o spin selling, que é um psicólogo, Neil Hacken, e a Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Então, assim... Por quê? Porque no final é entender de gente. Né? Porque não tem estratégia de venda. O que existe é estratégia de compra. Aí você adapta na jornada de quem está comprando. Claro. É isso. Isso é meio jailbreak também, né, cara? Isso quebra... Isso é uma ruptura no modelo total de pensar, né? O pessoal não entende. Não. Sabe por que não entende? Porque você vê assim claramente. Não é só vendedor. Vendedor menos ainda, tá? Mas em geral, a gente não é treinado para perguntar. A gente não é. Vou dar um exemplo. Quando você é criança e você pergunta muito, criancinha, você fica chato. Você considera uma criança chata. O pai fala, ah, para de encher o saco. Vai perguntar para a mãe. Aí ele vai perguntar para a mãe. A mãe, para de encher o saco. Deixa eu ficar aqui de paz. Pergunta para o teu pai. Você fica com a criança chata. Aí você cresce. Aí você vai para a escola. Meio-dia termina. 11h59. A professora acaba de dar aula. Ela vira e fala, gente, então por hoje é isso. Alguém tem alguma dúvida? Quem levantar a mão está fodido. Cara, é o cara mais odiado. É o cara mais odiado. Então não é que a gente não é treinado. Eu era o cara lá do fundão que ficava com o puto da vida com esse cara. Com a bola de papel esperando o cara ligar a mão nerd da frente para dar um bom pão. É mesmo. Porque além de a gente não ser treinado, a gente é podado para perguntar. Então você vai crescendo e em nenhum lugar, em nenhum lugar, aí você vai procurar uma profissão, você é chato. Você escolhe uma religião, qualquer uma. Porque a fé é fé e acreditar naquilo que você não vê. Então se você fica questionando muito, tentando achar razão, você não é bem visto em nenhuma religião. Eu brinco ainda que na católica ainda tem uma saída muito boa. Que é quando você questiona muito e não tem ali a resposta, ele fala, eis o mistério da fé. Então assim, aí você é maravilhoso. Cara, deixa uma técnica sensacional para quando você não tem. Joga nesse limbo aí. E joga nesse. Então, por exemplo, isso aqui é uma dica, né? Talvez se o gerente perguntar, Tiago, você retornou para aquele cliente? Eis o mistério da fé. Você usa essa, funciona bem. Então a gente não pergunta, cara. E aí quando você não pergunta, você não entende. Então é por isso que você falou, é quebrar essa maneira de pensar, porque a gente fica mais, ou ainda grande parte das empresas, eles estão mais preocupados em como é que os vendedores conseguem criar um roteiro, técnica e tal para conseguir fazer venda e ela não consegue enxergar que a venda é uma fotografia. Ela é só um reflexo do monte de coisa atrás. Já aconteceu, né? É porque, assim, você, eu, todo mundo está aqui, a gente compra pelos nossos motivos. Claro. Tem gente, por exemplo, que paga 400, 500 mil reais num carro e o cara não paga um plano de saúde para a mãe. Aí fala, nossa, que irresponsável. Não, não, não. Essa é outra mal do vendedor, julgar. A gente não pode julgar. As pessoas dão valor para as coisas delas. Total. Então, como que eu sei o que você dá valor? Eu preciso perguntar. Total. Então, quando você... Você já perguntar para o cara, literalmente, ou perguntar para os dados que você tem ali? Perfeita colocação. Ou você tem, por exemplo, uma das dicas, o cara caiu o lead lá, teve uma erguida de mão, cara, primeira coisinha, pega o nome do cara, dá uma gulgada, joga um LinkedIn, claro, aí tem todo o trabalho, quanto maior o ticket, mais tempo de pesquisa você fica. Por quê? Claro, porque o cuidado tem que ser menos, você não tem 800 litros. Então, cara, mas a primeira coisa, vai lá dar uma pesquisada. Pô, você já vê ali, dependendo da área, eu jogo ali uma ferramentazinha para saber o que aquela empresa usa de tecnologia, se eu vendo tecnologia para saber... Então, assim, pergunta antes, pergunta antes. Se é pessoalmente, por que que hoje, ainda, ainda é pouco, mas já está disseminado e as pessoas estão vendo a parada do SDR, do pré-vendedor, que para muita gente ainda é um absurdo no negócio. Por quê? Não, Tiago, vou colocar mais uma pessoa no processo, vai me custar caro. Não vai custar, vai custar se fosse antes. Mas hoje não, hoje você qualifica, porque você falar não para um cliente, descartar um cliente, para muita gente ainda é um pecado imenso. Total. Eles preferem ficar com alguém no funil, na verdade nem tem, porque... O cara quer uma base gigantesca que não compra. Isso. Ao invés de ter uma base pequena que é recorrente, que compra, que faz o jogo. E se engana. Não, eu tenho 400 oportunidades por mês, eu estou aqui na correria. Mentira, não tem 400. Eu vou abrir para você já a parte, se eu só fazer um fechamento desse negócio do negócio e do cara que é de negócio, vendedor de negócio, e aí você me verifica se eu estou no caminho certo. Para mim, o cara que é o vendedor de negócio, o cara que está preocupado com o negócio, talvez esses 3% que o Tiagão traz aqui, esse é o cara que ele está preocupado sempre com o ecossistema, ele está antenado. Existe um negócio, um conceito de mercado que é lateral thinking. é o cara que está olhando para as laterais, ele não está só olhando para o umbigo ou só para frente, naquilo que ele tem que entregar. É a capacidade de você enxergar outras oportunidades de negócio quando ninguém vê. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Tiagão chegou, um puta background de vendas, supostamente, o que tem a ver comigo do UAU? Eu sou sócio e CEO do UAU. Eu falo, o que tem a ver? Aí começamos a conversar, falo assim, caralho, tem uma oportunidade gigantesca, a gente pode fazer uma casada, tal, 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 gerar um negócio juntos. Será que faz sentido? Vamos conversar. Ou seja, pode não rolar, mas o pensamento tem que ser esse. Certo, Tiagão? E você acaba automatizando o seu pensamento. Exato. Um monte de gente deve conhecer, eu tenho certeza, você deve conhecer pelo menos uma pessoa que você fala assim, vem na sua cabeça e fala, esse cara é bom de negócio. Aí você vai definir o que é bom de negócio. O cara vê negócio de tudo. Cara, eu tenho um amigo meu, cara, o cara assim, não tem, às vezes, formação nenhuma, tal. O cara, ele é um fazedor de dinheiro. É, fazedor de dinheiro, o cara é monstro. Ele constrói casa, ele troca cheque, ele, cara, ele faz rolo, ele não sei o quê, ele compra e vende placa solar para o outro cara, nem é placa solar, ele nem sabe o que é placa solar, ele só sabe que tem uma oportunidade porque um cara amigo dele que traz, tem uma importância. O cara faz, depois o cara estava lá com patrimônio de 50 milhões de reais, o cara com 30, sem nada, nunca estudou, não foi um curso, não participou, nada, tal. Por quê? Ele olha, ele olha para o negócio, ele faz. Quer ver um exemplo? Tenho certeza, eu não perguntei para vocês. Vocês vão num shopping, vocês ficam olhando a loja e falando, calma, será que isso é a operação para de pé? É sempre, 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 sempre. Não, no shopping que eu ia ali tem uma loja de quadro. Você não fica olhando o movimento? Nunca entra ninguém na loja de quadro e eu ficava maluco, não é possível. Quanto tem que ser o ticket de um quadro que ele deve vender um por semana para o cara pagar o aluguel e condomínio do shopping? É porque o shopping, a maioria dos shoppings, polêmica. Corte, Isa, corte. a maioria dos shoppings é inimiga do lojista. O modelo que é feito lá dentro, cara, é um modelo muito próximo do que é o do governo. É como é que eu consigo tirar o mar. Tipo assim, ele joga a curva de Laffer no lixo, tá ligado? Foda-se, eu vou cobrar 999 e vou matando quem vai ficando aqui e vai sobrando porque assim, não tem. Pergunta para o lojista de shopping se o que eu estou falando aqui faz sentido ou não. Pergunta para quem está lá dentro. É um trabalho muito mais conhecido. E isso, as coisas vão mudando. Já estou começando a dar um pouquinho. Por quê? Porque tem gente que você botar o do da tomada. O mercado tem percebido um negócio diferente. Mas não tem como. É porque ele olha o marketplace que é a replicação disso no digital que cobra outro tipo de preço. Que é outro jogo. Que também tem um aluguel lá. Não, tem um aluguel. Ele paga comissão, tudo isso. Se ele quiser aparecer mais no mercado livre, ele vai ter que pagar um a mais. Sem dúvida. Você quer ver um jogo que é interessante? Estou ouvindo você aqui e pensando aqui na minha experiência como consultor e teve uma rede de shoppings que eu atendi fazendo consultoria. e eu me lembro que o período era um período de paleta mexicana. Lembra daquilo? Sim, boa. Quanta gente não caiu nessa. Porra. 4 mil metros de loja de paleta mexicana. Cara, qual o sentido que faz que é salto, irmão? Como é que o cara abre? Cara, não tem conta, velho. Ele deve ter um sense, cara. Ele falou assim, meu Deus, cara, como é que pode? Aí o cara que tem visão e aí, pessoal, é a diferença entre o cara que é o vendedor e o cara de negócio. O vendedor, ele quer te entubar. Ah, eu quero uma loja de 250 metros. Lógico, vai ser maravilhoso. Você vai receber o teu cliente e aí você, bobão, você entra numa dessas e compra e faz e fecha o negócio. O cara do negócio fala assim, cara, eu acho que não. se você fizer uma loja de 80 metros só, ele está perdendo, porque ele está vendendo menos. Ele está perdendo no curto prazo. Exato. Ele está perdendo no curto prazo. Exato. Então, estou diminuindo a BR. Então, eu estou aqui, 80 metros só, mas com a oportunidade de fazer assim. E também tem o outro cara ali que ele vende uma água. Você poderia se juntar com ele. Estou chutando aqui. Você poderia se juntar com ele e fazer um casadinho. Aí o cliente, quando chega, tem a sua paleta, depois ele está ali no banquinho tomando a água, talvez um café. Ou seja, você está pensando em oportunidades, em possibilidades. Essa é uma pessoa de negócio. Boa. Essa é uma pessoa. E o vendedor dentro, de novo, a CLT. Cara, ele pega o que a empresa tem, entende, que é o espincelho, é a situação, problema, implicação necessitada, então ele entende a situação, vê o que ele tem de problema dentro da situação atual, qual a implicação, porque ter problema não significa vender. Aí eu, estou com uma dor. Estou com uma dor aqui no cotovelo. Tem um médico lá no Paquistão que é uma... Porra, não compensa para o Paquistão. Então, eu tenho a dor, mas não compensa. Preguiça. Agora, a implicação é muito grande o problema, beleza, aí ele vai, surge a necessidade e nós vamos conversar. Então, assim, esse desenho de entender isso é o cara de negócio. Ele tem as coisas na empresa e tem o cliente cheio de desafios. Esse cara, aí você me perguntar, Thiago, resume, o que é então o vendedor, o empreendedor? Ele é o que você falou, ele é um hub. Ele é um hub. Ele é um hub. A empresa, ou que ele trabalha, ou ele é representante, tem o conjunto de soluções, o cliente tem um conjunto de problemas e dores. E ele faz a conexão ali no meio. E ele conecta. Agora, como, através de que produto, com margem e tal? Isso é secundário. Isso é secundário. É secundário. A mentalidade de resolver, ele rentabiliza. Porque assim, o representante, por exemplo, que não vende mix, é porque ele não faz nenhuma conta. Se ele fizer uma conta de, por exemplo, simples, quanto custa uma visita? Quanto custa um contato com o cliente? Pô, eu vou naquele... Quanto me custa isso? Quando ele faz essa conta, ele vê, por exemplo, que é inviável não vender outros produtos e serviços. Entendeu? Então, assim, não é mais uma... É uma questão de sobrevivência com ele. E aí, vem o outro negócio que pouca gente sabe. O que mais fideliza, por exemplo, que nem o cara que tem muito SKU, produto, o que mais fideliza um cliente? 99% me respondem. Eu faço essa pergunta para os representantes lá. O pessoal fala, é bom atendimento. E bom atendimento, cara, é um negócio que o próprio LinkedIn já demonstrou que isso não existe. Porque assim, 91% dos compradores gostam dos atendimentos que tem, só que eles acham que todos são iguais. Então, assim, cobrar mais não é um fator que o atendimento justifica. Nem para fidelizar. Então, não é. Nem para o mal, nem para o bem. Nem para o bom, nem para o bem. Então, assim, o que mais fideliza é a quantidade de produtos comprados no mix. Sabia que é a coisa que mais fideliza? Não tenho dúvida nenhuma. E não é share of value, não é quanto ele gasta, é quantidade de produto. Mix. Quanto mais mix... Eu, por exemplo, eu sou absolutamente fidelizado ao Google porque eu tenho o Android, eu pago o YouTube Premium, eu pago o Drive deles para guardar a coisa. Aqui eu quero trazer mais um conceito que eu acho que é legal. E aqui dá para a gente estacionar. Vamos pensar um pouco no que é o fenômeno chamado Nubank, por exemplo. Aqui é uma reflexão importante para nós. Ontem ele deu uma ajustada no que ele vai buscar de... Um pouco menos, né? De baixou um pouquinho. De IP ou... De R$11 para R$9, né? Entre R$8 e R$9 agora. E jogou para... Era R$50, jogou para R$30, né? É, está falando em reais, a gente está falando em dólares. Exato. Tirou ali, então, mais ou menos isso. Então, jogou para R$39, R$40. Mas vamos pensar o que é o fenômeno Nubank. Cara, é um jogo de... A gente já sabe, né? Vamos falar de novo isso aqui. Não é um jogo de K, que é um jogo de LTV. E por ser um jogo de LTV, eu preciso ter produto para esse cara ficar. O bom atendimento, ele é um pedaço da equação. Só que ele... O outro pedaço da equação é ele ter com o que gastar as coisas. Para ele poder experimentar quanto mais coisas. Então, na medida em que eu tenho a capacidade de colocar outras variáveis para que esse cara permaneça comigo na linha do tempo. E por isso, eu gero encantamento com ele em toda jornada, desse período, puta gol. Eles acabaram de entrar com parceria de e-commerce. E aí, estão criando um marketplace. Porque senão, a operação nesse modelo deles não para de pé. Porque ele só tem três produtos, cara. E aí, eles estão entrando forte com o produto de investimento também e com uma estratégia que é interessante, que eles pegam e usam o IPO como produto de entrada no investimento. Então, eu que tenho conta deles, eles estão mandando ah, quer ser o sócio do Nubank? Eu também. Então, entra aqui com R$30, e a partir de tantos reais... Fazer um cadastro na plataforma de investimento deles. Eles vão empurrar pra caralho. Exatamente. E tem um detalhe aqui que é importante, né? Porque fizeram a coisa mais difícil. O quê? Que é... Torneira. Exatamente. É torneira. Porque agora o produto é fácil. cara, eu tenho um milhão de vendedores pra rua. Vai, velho, se eu pegar uma borracha e cada um comprar uma, é um milhão de borracha vendida. Exatamente. Então, eles fizeram a parte mais difícil. E outra, não vamos subestimar os caras, porque tem um monte de gente bobona aí, tem um monte de executivo boboca que fala assim, eu não entendo como o Nubank, isso é uma bolha, isso não vai ficar de pé, porque bababá... Eu ficava assim, irmão, eu fico pensando, cara, então o monstro é você, né? Porque todo mundo está olhando... É o bichão, hein? Todo mundo está cagando. Você pita e filma. Todo mundo está cagando. O monstro é você, né, cara? Que incrível, cara. Então, me dá essa, né? Porque vamos lá, os caras, e aí a gente pode fazer uma comparação boba, né? O Nubank tem de 3 a 4 produtos. Os bancos digitais, oriundos dos bancos tradicionais, tem de 6 a 7. É dobro. Mas, cara, no Nubank tem uma constelação de gente, né? E está com um custo gigantesco. Ou seja, tem nego pensando em produto o tempo inteiro. Quando o negócio explodir, é uma explosão que não tem mais espaço, que não tem mais tamanho. E é a parte mais fácil, velho. E é a parte mais fácil. Gerar produto é a parte mais fácil. O cara está fidelizado. Você tem, primeiro, você tem os dados das pessoas. Total. Começam a perceber o consumo. 1.500 funcionários. Cara, começam a perceber o consumo. O cartão ali, o cara usa, ele sabe que tem. 40 mil novos clientes por dia, Thiago. Cara, é um absurdo. 40 mil novos por dia. 48 milhões de clientes em 8 anos de operação. Vamos fazer uma conta rápida? Foi a Monaxx que colocou dinheiro nele, né? A Monaxx no começo. Puts, no começo eu não sei. Eu acho que sim. Eu acho que o Davi, ele era da Monaxx. Eu não estou com dúvida só se é a Monaxx. Eu sei que era um fundo. O cara colocou 1 milhão. A história é mais ou menos assim. Davi, ele trabalhava nesse fundo lá nos Estados Unidos, Nova York. mandaram o cara vir para o Brasil para encontrar oportunidades. Davi chegou no Brasil, olhou para oportunidades, falou, nossa, tem um negócio da hora lá. O sistema bancário é cagado. Só tem 4, 4, 5 caras. E fatura absurdo. Exato. E absurdo. E tem um espaço danado. Aí o que o fundo fez? Falou assim, então tá bom, toma aqui 1 milhão de dólares. Vai lá e começa. Esse mesmo 1 milhão de dólares que foi colocado lá em 2013, lá atrás, no comecinho do troço, hoje vale 8,7 bi. O cara colocou 1 milhão. Esse 1 milhão vale 8,7 bi. Tá bom, você? E você é o espertão que acha que vai cair porque você, magicamente, você teve uma grande sacada. Tem meses que eu nem faturo isso. Pois é. Tem meses. Alguns meses só, né? Tem meses que não dá 8, dá 8,6. Deixa eu, deixa a Paty tá louca pra perguntar. Manda a bala, a Paty. Ah, eu tenho um monte de coisa pra perguntar, mas vamos lá. Vê o que você quer responder. A primeira, gente, eu vou fugir total aqui porque são coisas desconexas. Só lembra que ele tem TDAH, se você fizer 3 perguntas. Ah, é verdade. Se você quiser adotar. Uma por vez, uma por vez. É o Og, né? É o Og, né? Não, é bem, o cara bem com TDAH, né? Exato, né? O cara, ele não sabe nem o que é e é com nome, sabe? Sou eu. A primeira, tô pensando muito no empreendedor, quando o empreendedor dá um desconto pro cliente ou então uma pessoa que trabalha, um colaborador, um freelancer, enfim. E ele percebe que ele, enfim, que ele deu desconto, mas que ele tem que aumentar o valor porque ele tá meio que saindo, não digo no prejuízo, mas que a balança não tá fechando tão bem. Como que o empreendedor chega pro cliente e fala, porque você falou que é impossível aumentar depois que você dá o desconto. Mas quando você é empreendedor, você tem que ter esse poder de persuasão, de negociação, de mostrar, olha, a gente vai ter que aumentar aqui por conta disso e disso e disso. Qual que é a sua orientação em relação ao empreendedor lidar com o cliente quando ele dá desconto? E a outra pergunta é sobre essa visão de ver várias oportunidades. Eu sinto isso muito frequente nos empreendedores de ter medo de não dar conta e por isso ele vende a estrutura que ele entende nesse momento que ele tem e simplesmente ele olha pra venda e fala, eu posso ir até aqui. Quem sabe quando eu for me estruturando eu vou olhar pra outros lados, mas não necessariamente que ele não tá olhando, mas que ele não tem medo de dar conta. Eu queria que você comentasse sobre isso. Bom, vou começar pela questão do medo do empreendedor e é normal, acho que todos nós temos, é seguro, porque senão fica muito vida louca, muito vida louca, o cara é muito vida louca, ele pira. E é normal, eu acho que o grande segredo tá em ir com o medo, o Luciano Pires, que é um cara genial, ele tem ali, acho que são quase 40 e poucas páginas falando da diferença do medo e do cagaço, mas é genial, é genial a escrita dele e o cagaço ele te trava, o medo não. Então assim, com o medo as pessoas vão, em geral, só que o problema é a mentalidade da pobreza, não é o medo, com o medo todo mundo vai, eu duvido, duvido que o cara pegue e fale assim, puta, agora eu vou botar 30 mil reais, 40 mil reais aqui no negócio começando para colocar um sistema no meu negócio aqui e pior, não é só o dinheiro, eu tenho que fazer que as pessoas usem. Você sabe muito bem que tal, esse disparado, ele pagaria 25 vezes mais para se alguém, você me garante que eles vão usar? E cobra 25 vezes, então assim, não é nem o dinheiro, pode pegar dinheiro emprestado se alguém fosse colocar. Então assim, não é a questão do medo do crescimento especificamente, é a questão da mentalidade dele, ele prefere, ele prefere se resguardar do que enfrentar algo novo que ele não entende. Por exemplo, a maioria do pessoal não sabe sobre CRM, menos de 30% dos representantes do Brasil usam, usam, aí dos 30%, quem usa mesmo, aí é um risco lá dentro. Por quê? Porque quase nenhuma operação hoje tem sales ops. Um apoio, e se não tem os sales ops, é muito difícil o vendedor estar usando certinho um CRM. Não está, irmão. Muito, muito. Se não tem os sales ops, não está, não está. Então assim, medo todo mundo tem e vai, só que o problema é que a maioria das pessoas, elas preferem se resguardar e tem a falsa sensação de que não arriscando em outras áreas, elas estão conseguindo se manter. e a gente sabe claramente que elas estão sendo engolidas diariamente sem perceber. E é um problema de talvez não entender ou entender o investimento como custo, não saber diferenciar as duas coisas, pô, isso aqui ia ser um dinheiro que depois volta para mim, né? E assim, por exemplo, vou dar um exemplo, poucos empresários hoje participam de grupo de mentoria. Um bom grupo de mentoria, nada é mais rentável que um bom grupo de mentoria. Eu lembro que eu paguei meu primeiro lá 35 pau. Aí eu não fui no primeiro, a gente tem tradicional, pagou, tem 10 encontros, ou em todos os encontros, não é isso. Mas eu falei, puta, eu não fui no primeiro, deixa eu ver esse terceiro. Aí foi sobre contabilidade. Eu assisti uns 10 minutos e o cara falou do novo modelo que tinha para infoproduto e tal, que baixava de 14 para 5%. veio 20 minutos. Eu falei, cara, isso aqui mudou meu negócio. Isso aqui mudou meu negócio. Então assim, eles evitarem buscar outras pessoas para poder crescer. Esse medo, e qual que é o problema desse medo junto com a mentalidade da pobreza? Não estar pobre, mas a mentalidade da pobreza. O cara que empreende, ele joga um jogo que é quase desumano. aonde que eu quero chegar? Ele não tem opção de não estar crescendo, de não estar riscando. Por quê? Porque todo mundo que está na empresa dele está dependendo dele. Então quando eu resolvo não crescer, não colocar um sistema, quer dizer, para organizar, para escalar, entender o meu... Quando eu resolvo não fazer isso, eu estou matando o sonho de um monte de gente. Estou fodendo todo mundo. Todo mundo. E aí você fala, porra, Thiago, mas as pessoas que estão lá dentro não têm essa mesma obrigação. Não, não tem. Por isso que eu falo que é desumano. Pô, Thiago, mas não é foda? O cara pode ter burnout? Pode. O cara pode pirar? Pode. Pode. Mas esse é um jogo de quem empreende. Não dá. Porque quando ele não cresce, ele é um puto egoísta. Ele está fodendo com a família do monte, porque talvez a dele era só ter uma caminhonete e uma chácara. Aí ele resolveu. E lá está todo mundo trabalhando todo dia imaginando que o cara está crescendo. Então eu vou crescendo, eu vou fazendo a minha parte, eu vou crescendo com ele. Esse é o desenho do ecossistema do empreendimento. Às vezes falta ambição, né, Tiagão? Porque o cara já está com a vida dele feita e aí ele fala assim, cara, eu tenho mais 10, 20 anos, 30 anos de vida, já estou benzão, já estou tranquilo aqui. É, aumenta ali. Já tem os cinco lugares que eu alugo, já tem 20 contos por mês aqui. Exato, já tenho a minha fazenda, já tenho o meu carro e tal. Só que tem um povo lá atrás, meu, que o cara de 20, 25, 30 anos, ele quer estar na outra posição. O cara está na sede ali. E ele está sonhando isso com você. Entendeu? E aí a gente tem uma pesquisa muito legal. Inclusive o Arthur Igreja compartilhou 78 mil pessoas. Foi até uns 4, 5 meses que ele lançou. Qual é o comportamento pessoal, a personalidade que mais põe dinheiro no bolso, que mais gera dinheiro? Disparada é a ambição. Disparada é a ambição. A ambição não é só... Busca essa informação para a gente colocar. Depois eu posso até compartilhar com vocês, eu tenho um estudo certinho, gráfico lá. Vou colocar lá no portal depois. É muito legal isso aqui. Então por que acontece, velho? A ambição é o primeiro passo. Na verdade o primeiro passo é nível de consciência, né? Pô, eu sei que dá para fazer. Eu sei que dá para fazer. Tem alguém fazendo melhor. Por que eu falo que a missão de todo empreendedor é participar de um grupo de mentoria? É a missão dele. Porque lá dentro ele vê gente com... Porque o cara não precisa estar só faturando mais do que ele. Às vezes o cara tem uma operação, por exemplo, comercial fodida, redondinha, com o ZM. Aquilo ali para ele vai arrebentar. Então o que acontece? Quando o cara vê, ele não desvê mais. Às vezes é só cabeça, né, irmão? Cabeça também. Mas a primeira coisa ele precisa ver que dá para fazer. Exato. Porque as pessoas elas não mudam, não é nem por medo ou pela mentalidade boa, elas nem sabem que não sabem. Então quando... Eu vou dar um exemplo clássico. Nem sabe que não sabe. Eu vou dar um exemplo. Eu participei de um outro grupo de mentoria, aí eu falei, ah, ganhar muito dinheiro com um infoproduto, isso aí é... O nego fala ganhar sete dígitos, mas gasta oito. Aí eu falei assim, porra, isso é para vender mais curso, tal. Durante muito tempo eu tive essa mentalidade. Aí eu falei, pô, vou participar. Fui lá pegar um cara fudido. Abri, primeiro tarde, uma senhora falando como que ela ganhou um milhão de reais no lançamento em 24 horas. Caraca. É mesmo? Vendendo curso para quem quer saber como cuidar de orquídea. Caraca. Aí eu falei, meu Deus. Eu li aquilo lá, cara, aquilo era umas duas da tarde. Aí quando eu li aquilo lá e ela não conseguiu explicar, porque lá no mentoria vai explicar. Que ano é isso, irmão? Que ano? Eu tenho uns dois anos e um pouquinho. Eu falei, velho, o que mais tem no mundo é vendedor. Ou o cara é vendedor ou tem alguém trabalhando para acontecer uma venda ou o cara é dono e precisa saber de venda. Porque a primeira coisa de um cara que vai empreender, a primeira coisa é colocar dinheiro para dentro. Como você põe dinheiro para dentro? Porque a hora que entra dinheiro, você contrata RH, logística, paga estoque, experiência. Não tem como. Exato. Aí eu fui, era 12 da tarde. Cara, era 15 pastéis da manhã e eu estava, eu estava com o mesmo olho das 12 da tarde. Eu não consegui do meu. Eu falei assim, cara, não pode uma... Ela tinha, sei lá, 9 mil seguidores. Eu tenho 1 milhão soma nas minhas redes. Eu falei, não pode uma senhora dessa fazer o meu. Sabe por quê? Porque, gente, eu vou dar aqui, mano, eu trago vocês aqui, tipo você mesmo. E eu fico assim, às vezes eu saio em depressão profunda, com muita aspas aqui, tá? Porque eu falo assim, caralho, velho, eu troco com o cara de igual para igual, a gente tem um puta papo legal. O que esse cara está enxergando que eu não estou, velho? Cara, essa pergunta... Como é que ele está nessa posição e eu estou cagando aqui, cagando regra? Porque a gente é assim também. Para caralho. Para caralho. A gente é bom, a gente é grande, não sei o quê, bababá, e fica cagando regra. E tem um cara que chega na humilde, quietinho, senta aí, e fala, então, no último ano eu faturei 10 milhões. Eu falo assim, eita porra! Não é isso? Ele, a esposa... Não, é bizarro, cara. E o sobrinho da esposa. 10 milhões. Eu não sei que número que você é aqui das entrevistas, talvez mais de 50 já. Por aí. Mas, cara, assim, eu estou o dia inteiro aqui sendo instigado por pessoas que pensam diferentes, que trazem outros modelos de negócio, que é assim, é impressionante, irmão. Você começa a enxergar outras coisas, né, cara? Muito, velho. E aí, é isso que acontece dentro de uma mentoria. O que acontece? Porque, né, eu falo, cara, não é possível, eu quero fazer um milhão vendendo curso de orquídea. E orquídea, velho, orquídea não tem segredo. Orquídea não tem segredo, eu vou fazer. Orquídea é água, ganha um pouco de água todo dia, duas pedras de gelo, duas pedras de gelo, um pouquinho de sol, um pouquinho de sol e conversa com ela. Ai, mano, é isso, mano. Está dado a forma do crescimento das orquídeas. Deixa o Pix, deixa o Pix agora, pessoal. Arrasta para cima, clica no link. Mas tem uma coisa que você está trazendo legal, que é dentro do conceito de lifelong learning, tem o lance do aprender a aprender. Talvez aqui de hoje, do nosso papagora, irmão, a lição que você mais está me trazendo é um cara do teu tamanho, com o tanto de rede que você tem, que é do caralho, eu vejo lá os teus stories e tal. A lição é, eu tenho que estar constantemente aprendendo a aprender. E normalmente, para isso, você tem quatro níveis para poder chegar nesse lugar. O primeiro é saber que eu nem sei que eu não sei, que é um pouco disso aí. Caralho, tem gente ganhando um milhão com orquídea. Para onde que eu vou para descobrir as coisas que eu nem sei, né? Eu nem sabia que tinha mercado de orquídea, velho. Eu nem sei que não sei. Então, é um negócio que o mercado chama de incompetência inconsciente. Eu sou incompetente, mas é inconscientemente, eu não sabia nem que existia. Não é nem medo. O segundo nível é da incompetência consciente. que é aquele lugar assim, e eu já sei que eu não sei, dá para fazer dinheiro com orquídea. Caraca, tem um mercado aí, tem uma oportunidade aí. Dá mético aquilo que é natural para mim? O terceiro nível é da competência consciente. Caraca, eu já sei mexer com orquídea. Vou ganhar uma graninha. Só que é assim, não faço isso naturalmente, não está no flow. Eu tenho que prestar atenção, eu tenho que ficar atento, porque se eu não estiver atento, com a minha atenção totalmente voltada para aquilo, eu não desenvolvo. Eu estou aprendendo. Lembra aquela máxima das 10 mil horas para você poder estar em algum lugar e tal? É mais ou menos isso. E o último é da competência inconsciente, que é aí que a gente quer chegar. Isso é naturalmente bom naquela parada. Eu estou fazendo o lance da orquídea, eu não estou nem percebendo, irmão. Eu já só estou fazendo. A orquídea já é meu dia a dia. Por exemplo, eu tenho um lugar onde eu estou na competência inconsciente. Quando eu estou no mundo do vinho, eu nem percebo, eu só falo. Porque aquilo para mim é tão, tão minha vida que eu nem percebo. Você está aqui olhando e falando assim, caralho, cara, manja para caramba, olha os aromas que ele está percebendo, olha o que ele conhece de vinho. Eu nem percebo, só estou no flow. Então, esse, talvez, uma puta lição. E você que está assistindo aí, já deixa aquele like já de cara, mas você que está assistindo aí, isso aqui é uma lição que o Tiagão está trazendo que é muito importante, cara. Abre a tua cabeça, aprenda a aprender. O cara do tamanho dele poderia falar, não, já estou benzão aqui e tal, já, puta, sou um palestrante foda, pego um monte de evento foda, não vou fazer mentoria com ninguém. O cara falou, cara, tem um espaço de mentoria que eu preciso aprender. Isso é do caralho. É muito, muito. Parabéns pela atitude, do caralho. É porque, na verdade, quando você começa, é muito louco, de novo, você tem que ver, para aí você entender que você não vai desver mais. Então, a pessoa, por exemplo, o cara vai lá, ele vai falar, pô, eu vou pagar 40 mil reais numa mentoria, sei lá, para me encontrar três vezes. As pessoas ainda associam muito... A grana. É, eu preciso, é quatro por dez encontros. E elas não percebem o preço é diferente do valor, qual que é o valor que eles vão ter ali. Tem um preço intangível. O cara, tem várias pessoas que eu acho fantástico, uma delas é o Vitor Damasio, que eu acho fantástico, e ele fala, a frase dele, que aquilo tornou o nosso business mesmo, que agora, que a mentoria é a nossa maior, que é o Elite, é assim, uma sacada paga. Uma sacada paga. É, porque assim, quando você, quando você põe pessoas que pagam 150, quase, 144, sem revista, não gosto, não gosto, 150 mil reais por ano para participar de um grupo, o que acontece? Esse grupo, naturalmente, esse grupo já é bom. Já. Até porque a gente qualifica, não põe todo mundo. Só os caras top. O cara já está rodando, já está rodando. 40, 50, 100 milhões, o cara já roda. Ele já faz coisas boas. Tem muito aí, mas faz coisas boas. Quando você põe, essa galera, era junto. E aí, como diria o Ricardo Nunes, da Ricardo Eletro, ele é pilhadão, ele fala, ele tem o sotaque bem forte mineiro, você põe um monte de gente boa junto, vai dar dinheiro. E vai dar dinheiro. E aí, o que acontece? Uma sacada paga. Uma sacada paga. O cara que fatura 70 milhões, é isso que é, o cara fatura 70 milhões. Se ele ajustar 0,0, é 100 mil reais no dia. Total. Entendeu? Só que o que acontece? O cara, ele não. Ele não. Entende? Por isso que no mercado é muito novo de juntar. Junta gente boa para fazer. Agora, a primeira coisa é, dá para fazer. Tiago, como é que eu faço? Como é que eu saio desse primeiro quadrante seu aí? O primeiro quadrante, cara, vai procurar alguém que está no lugar onde você gostaria de estar, que ganha o que você gostaria de ganhar, que é reconhecido da maneira que você gostaria de ser reconhecido, que tem aquilo que você gostaria de ter. Pega uma pessoa, quem tem essa aqui? Começa a olhar para aquele negócio, porque tem um padrão. Tem um padrão. O maluco falava lá que o sucesso deixa rastro e o fracasso também. Então assim, tem um padrão, não é igual o livro Bilionários lá do Jair, o meu fala bastante disso, que não tem padrãozão certo, mas tem alguns pontos que são muito comuns. Tem uns que acordam mais tarde, mais cedo, então não tem. Alguns atributos comuns, né? Tem, comum, comum. Um deles é estar buscando a todo momento alguma coisa. Isso é do caralho. A gente tem um acesso a umas pessoas bem bacanas e que tem acesso a gigantes bilionários, não vou citar nome, mas bilionários, donos de corporações mundiais. Esses caras, famosíssimos, se a gente falar desse nome, todo mundo saberia, esses caras, a todo momento estão fazendo reunião com um molecada de 19 anos, de 20 anos. O moleque é campeão de videogame e o cara vende cerveja. O cara vende cerveja falando com um moleque de videogame de 17 anos, cara. Agora, porra, ele tem 70 bilhões de dólares de fortuna própria, pessoal, e aí ele vai lá e fala que 19. E aí, só que, cara, aí vai pra outro patamar. E eu, Zé Mané, me acho grandão. É a porra da ambição. Eu me acho grandãozão. O cara não quer abrir mão. Cara, hoje, hoje, um cara, um parceiro lá meu, eu falei, velho, vai lá no Seus Club, porque todo mundo é teu cliente. O cara tem uma plataforma. Todo mundo que tá lá precisa do que ele vai lá. É a terceira vez que eu falo lá pra ele, pra ele ir, cara. Aí, velho, o que acontece? O cara usa a razão pra não ficar emoção. Meu cachorro tá com caspa. Eu tenho, sabe, o cara começa... Vá a minha avó no jiu-jitsu. Exatamente, cara. Exatamente. Minha avó nasce amanhã, cara. O cara começa a inventar. Velho, ele, aí ele pega e não vai. Aí, do nada, do nada, aparece um concorrente. Porque do nada, o moleque de 16 anos monta uma parada na cozinha. E é do nada pra ele, porque esse maluco já tá. Se ele tivesse internado, tem mais a fazer. Então, velho, é a porra da missão. É a porra. O cara não quer abrir mão de um sábado. É. De um sábado. Porque ele vai ficar se fazendo nada. É. Vai lá limpar a chácara pra receber o cunhado. Exato. Que nem ele apresenta, ele aproveita a chácara. Vai levar a mulher no shopping, vai ficar sentado, igual um beta filho da mãe, lá esperando a mulher comprar. Um cara de bosta, igual a gente fica, igual eu fico, igual todos nós ficamos lá. Todos nós ficamos. Em vez de ir lá pro coisa e discutir, cara. Discutir. Então, é a porra da ambição. É a única coisa que fez o mundo ser ruim ou bom do jeito que ele é, mas as novidades, enfim, é a porra da ambição. Irmão. É a porra da ambição. Cara, tem duas pessoas que vieram pra cá que eu achei, assim, muito legal a Karina. Cara, um abraço aí. Aquele nosso papo mudou um pouco a minha vida porque o lance do TDAH eu comecei a olhar e o outro é você, irmão. Eu olho pra você falando, cara, e não tô fazendo firula, não. É o lance real. Não tô dizendo que os outros não são, mas o lance do TDAH aqui. Você, o teu speech me parece um lugar onde eu tô sempre olhando. Cara, vamos deixar de ser um pouco metidão pra ficar olhando pro nosso próprio umbigo o tempo inteiro? E vamos abrir a cabeça pro que tá rolando o lateral thinking, cara. Tá rolando um negócio que a gente não tá percebendo, irmão. Muito. E para de ser um bobão que se acha grande demais, cara. Começa a abrir a merda da cabeça e fala assim, cara, tá rolando um outro negócio que eu tenho que aprender com alguém. É com moleque de 20 anos? Vamos lá aprender. E não tem nenhum problema com isso? Não tem nenhum problema com isso. Acho legal também o Gabriel que a gente trouxe aqui porque ele é um moleque de 20 anos. Total, moleque de 20 anos. E assim, hoje em dia já tá nos 28, quase 30 anos, mas quando ele começou a empreender ali, cara, um cara que se jogou pro Vale do Silício, ele queria ir com os peixes maiores e entender, então ele se inscreveu em aceleradora sem ter nada. fingia, mentia os negócios e tal. Então ele chegou aqui... É tanta ambição que o maluco... Mano, ele chegou aqui... Queria assim... O cara chegou lá e chegou na plug and play e quando ele viu ele tava lá só com os peixes grandes. Vendeu a startup dele pra ***. É assim. Foi o dinheiro no moço. Exato. Chegou aqui com cabelo prata. Cabelo prata, irmão. E com a garrafa de vinho e falou assim, eu assisti os podcasts todos e nunca vi vocês bebendo e ouço você falar que você gosta de vinho. Toma aqui, vamos abrir esse negócio aí. Cabeça de molante. Velho, cabeça, velho. Muito bom. Eu tenho uma pergunta pra ele que eu acho que... A da Pat, eu acho que ele não respondeu. Eu sou medido no medo e aí eu tenho que separar aqui. O desconto do preço. Cara, duas coisas, Pat. Negócio de desconto. De novo, impossível é uma palavra muito forte, mas é muito difícil você vender. De novo, eu vejo, por exemplo, lá no nosso. Então assim, a gente vem aumentando como eu tenho vendo hora no treinamento, não sei usar mais no treinamento meu, eu vendo hora. Então vai acabando vai ficando mais caro. E aí a gente vai aumentando a autoridade, normal, vai aumentando o preço. Teve cara que contratou o ano passado por X. Um ano depois, ele custou 2X. Esse cara, ele volta. Foi o maior NPS, a gente faz NPS de tudo, foi o maior NPS do cara, da história, nossa palestra arrebentou, foi o melhor. O cara vai lá e não paga tendo dinheiro. Aí, só que a gente tem alguns... A gente tem lá uma filosofia que se é por dinheiro, o cara volta depois. Porque a gente não para de aumentar a autoridade, não para de dar conteúdo bom para cá. Não para, não para. Uma hora ele vai levar. Não para. Ele não para, ele vai lá e volta. Então assim, esse cara, por exemplo, fica difícil. Então o que acontece com relação... Bom, Thiago, eu vendo um produto que é baseado no dólar. O dólar aumentou. Eu tenho duas opções. Ou só a margem comporta e você segura para ir dando uma quebrada nos outros. Então você não vai perder share, não vai perder cliente. Beleza, é uma opção. A outra é fazer repasse. Aí muita gente faz essa mesma pergunta. Tiago, aumentou o preço e eu tenho que passar para os meus clientes. O cara é vendedor, aumentou a empresa. Como eu faço? A mesma pergunta. Eu falo, você vai pegar o telefone e vai ligar para ele e falar. Olha, nós tínhamos um aumento de 20% e não tem como. A política da empresa é repassar os 20%. Acabou. Ah, mas eu vou perder. Você vai? Você vai perder cliente. E vai? E às vezes é bom. Às vezes é bom. As pessoas têm medo de demitir cliente. É, tem uma questão de posição aí importante, né, Diagão? Assuma a posição. sacou? E às vezes o cara, não é nem aumentou porque é o dólar. É porque a empresa agora fala, cara, agora eu não quero mais lidar. Assume a posição. Porque, cara, está tudo certo. É uma merda você vender coisa barata demais. É, uma bosta. É horrível. Uma bosta. É horrível. Você se coloca refém do próprio preço de você. É claro, você se coloca num lugar de merda. Porque você é só mais uma. É muito ruim, é muito ruim. E você já percebeu que quando você vende o mais barato do combo, todo mundo na cadeia se ferra? É, todo mundo se ferra. O cara que produz, ele tem que produzir muito e a margem é pequena. Se ferrou. O cara que está distribuindo, o representante comercial, a empresa distribuidora, a margem é pequena. Então, ele vai lá e tem que revender o negócio muito. Você tem uma dinâmica do mercado. Quem compra, compra um negócio ruim, porque não dá para você ter o melhor produto pelo melhor preço. Total. Todo mundo se ferra. Agora, você vender valor, produto mais caro, é o outro jogo. Total. E o primeiro deles é o que você acabou de falar, que é o posicionamento. O posicionamento. Porque você se posicionar com um preço maior, acontece esse desafio aqui. Total. Porque assim, o pior de vender valor é o sangue frio de quem vende. E quando é serviço? Quando serviço é pior. Porque serviço tem essa margem, não dá para te tangibilizar. O cara sabe, às vezes, quanto tênis bom. Então, ele sabe que não dá para, ou faz metade. Agora, serviço, o cara não sabe. Ele está cobrando mil, sabe quanto custa, o serviço e tal. Então, quando você vai para serviço e começa a cobrar mais caro, o sangue frio, o cara aqui, tem que ser uma barra de gelo. Porque o cara fala assim, o produto, o serviço lá, o cara não tem, é hora. Pega a palestra mesmo. Vou mandar lá, 50 mil. 50 mil reais. Tem cara fazendo por 15, por 10. Aí o cara, aí você pega assim, hoje é quinta. Aí o cliente fala assim, isso acontece para caramba. Quinta-feira. Aí o cara fala, quanto? 50 mil não tem. Mas eu tenho 25. Bom, 25 pau, não é pouco dinheiro. Não. 25 pau, dá para comprar um bom vinho. Orra. Canal com os bons vinhos. Então, 25 pau, aí é quinta de manhã, o evento é sexta de manhã. Onde? Aqui, na mesma cidade, São Paulo. Qual palestra? Ah, uma palestra para esse segmento. Dei a semana passada. Você domina. O cara manda o briefing, o cara manda o briefing, exatamente o meu problema. PowerPoint está feita. Está montado. Está montado. É só ir lá e falar uma hora. Só ir lá e brilhar. 25 pau. Não. Você não pode fazer isso com você mesmo. Cara. Essa é uma lição animal, hein? 32 mil reais. 32 mil reais. Cara, 32 mil e eu pago o teu combustível. Ainda. De Campinas para São Paulo. Aham. Não. Não. Porra, mas 32 mil você está lá parado. Escassez. É um dos maiores gatilhos para aumentar valor. E aí tem outro ensinamento do Damásio Genial que eu já fazia isso. E aí eu participei da mentoria. Ah, foi com ele? Também. Com ele. O outro foi com o Vinagre que é genial. José Vinagre. Caralho. Maluco. Todo gênio é maluco, né? Mas é genial. Vinagre, você é gênio. Já te falei. E o Damásio também sou fã dos dois. Damásio falou. Quanto mais você cobra, menos objeção você tem. O cara não questiona. Quando você chega com um ticket alto para caralho, o cara não te questiona. Ele não barganha. Mas aí tem uma coisa que tem o ensinamento aqui antes. Claro que a cobrança vem da mesma proporção. É claro. Então é assim. O ensinamento é o cara paga você pelo posicionamento que você tem. Isso. Se você vai levar 50 pau para o cara na palestra e vai assim, então, é que esse tema é 50. Vê o que vocês querem fazer, o que vocês falarem, aí eu faço. Cara, se você chegar lá como sendo especialista, peito para fora, eu vou fazer, eu já domino o assunto e o objetivo que você quer, eu vou te entregar, o cara vai pagar os 50 e ele não vai nem pedir desconto de 10%. Não pede. Não pede. Não pede. Simples assim, não pede. Porque quanto mais você cobra, também tem um outro, inclusive tem um vídeo que é bem famoso no meu YouTube lá, que é quem tem 10 tem 12. Quem tem 10 tem 12. O que é quem tem 10 tem 12? O cara que, a palestra custa mil. O cara vai te pagar mil? Cara, 800, duzentão, faz muita diferença para ele. Agora, 50 mil, o cara pede 45, é óbvio que ele quer tirar 5 mil o seu. Ele pagaria 50, tranquilo. Ele não vai perder, só que isso, o vendedor tem que estar numa tranquilidade de entender isso, de falar, cara, ele só quer tirar dinheiro de mim. Tiago, mas eu não posso usar um gatilho de que o presidente brasileiro gosta de ter uma vantagem? Pode ser, pode ser, pode colocar 52, faz 50. Só para ele, mas não é os 5, não é os 5 mil, porque, agora, 5 mil para quem tem 10, é muito. Agora, 5 mil para quem tem 50, não tem. Eu estou nesse jogo. Faz sentido ou não? Faz sentido? Eu estou nesse jogo, porque eu atendo ainda grandes empresas, cara, e orçamentos, eles são todos suntuosos, cara. E aí, esse é o jogo, do tipo, ah, mas você é um cara, só dois caras, só para olhar esse valor todo, faz o seguinte então, irmão, contato outro, contato outro. Ele vai, ele luga um ônibus, se o problema é só ser dois, eles vão com 36 pessoas, ele vai levar bumbo, vai ser, esse é o jogo, mais barato. Esse é o jogo. Agora, assim, pessoal, não vamos ser românticos aqui, para você estar nesse lugar, a pirâmide de Maslow lá, a necessidade fisiológica, a coisa mais basal, ela vai tentar resolver. Seus filhos estão lá, passando fome, você está com a escola do moleque toda enrolada, e o cara te oferece os 32, para poder pegar a analogia aqui ao exemplo do Tiagão, você vai pegar o 32, você está na merda, velho. Tem um palestrante que falava assim, quanto que se cobra? Eu perguntava para ele, ele falava assim, depende do tamanho da sua fome. É claro. Serviço, depende do tamanho da sua fome. É claro que você tem uma pirâmide para poder chegar a isso. É claro. O outro lado tem que ver valor. Total. Ele tem que ver valor para pagar aquilo lá, você não vai cobrar do nada. Amanhã você cobra 100, vai cobrar 52 mil. Não vai acontecer essa venda contigo. Não vai nem arrumar briga. Exato. Até porque, cara, quanto mais autoridade você tem, menos questionado você é. Com certeza. Então, assim, eu falo A. Se o cara contratar um outro cara com mais experiência, mas não tem autoridade, o A não tem o mesmo peso do meu. Não tem mesmo. Mesmo A. Não é. O mesmo A não tem o mesmo peso. É isso. Então, assim, e tem uma pirâmide também, que é a pirâmide dessa, dessa remuneração, principalmente para quem é influencer, né? Que é da base e tal. Aí você vai virando celebridade, especialista, né? Até virar, que é o que ele chama de mito, né? Que é aqui. Que ele vai multiplicando a sua hora vezes 10, né? Então, lá, um professorzinho começa ganhando 30. Depois, ele vira especialista 300, né? Depois, ele vira um cara que começa a ser um influenciador, 3 mil. Aí depois ele passa para 30 mil, que é uma celebridade. Aí depois ele passa para o mito, que é 300 mil a hora, né? Então, tem um trabalho para fazer isso aqui. Irmão, deixa eu fazer uma última perguntinha. A gente, manda a bala, mas a gente está bem apertado. Essa é importante, mas assim, como que você contrata, como que você acha esses vendedores que entendem de negócio? Ou você vai pegar um vendedor e mostrar que ele tem que entender de negócio dentro da sua empresa? Cara, tem que entender que o vendedor, ele é uma parte bem pequena do ecossistema. Então, primeiro, que dentro do lugar tem que ser um ambiente em que ele possa ver isso. Então, por exemplo, se ele tem que ter um departamento ou um sistema que mostre para ele, por exemplo, para o vendedor, quais são as oportunidades. O vendedor, se enquanto menos ele pensar, entenda isso, mais fácil ele age. Então, se ele tem as informações do Mercomero, hoje tem muitas ferramentas que, por exemplo, o cara acorda, ele liga o sistema, o sistema está falando para quem ele tem que ligar, o CRM faz isso. Cara, você vai dar esse aqui, inclusive, dependendo do produto, ele já fala, esse cara está comprando isso e ele pode comprar isso, faz oferta disso. Então, olha o que está acontecendo. A inteligência, os stacks ali, as ferramentas, os dados, orientam esse cara. Então, quanto menos tem, mais difícil você encontrar. Gente, quanto mais depender da pessoa, mais difícil. Por que tem SDR? Por que tem Closer? Por que tem pessoal de CS? A maioria das empresas, há pouco tempo, parece que tudo mudou, mas a maioria das empresas, ainda o vendedor faz o quê? Prospecta, ele fecha, ele negocia, ele faz pós-venda. Ele é Hunter, ele é Farmer. Para você encontrar um cara desse, é muito mais difícil. Se eu divido, é muito mais fácil encontrar um cara que é só SDR, um outro que é só um Closer, um outro que é só um CS. Perfeito. Então, assim, para buscar isso, antes de mais nada, o ecossistema tem que permitir isso, a remuneração, outro cara que vocês vão trazer aqui, eu vou falar, eu chamo Luiz Gaziri, a incrível ciência das vendas, esse cara é um gênio, inclusive, ele fala um negócio que quebra, que é o modelo de remuneração. O modelo de remuneração também indica ele. E aí, antes, tem todo um trabalho de perfil de vendedor ideal, comportamento versus atividades, enfim, mas em geral, o ambiente precisa estar pronto para que a pessoa possa trabalhar. Tem que ser fértil para que ele possa utilizar aquilo que ele é bom. Perfeito. Irmão, cara, sensacional esse papo, mano, você, você é o cara, Tá quase acabando, não acabou não. Eu só vou te fazer mais uma pergunta. Estou louco nessas coxinhas. Você manda a bola nas coxinhas. Só vou te fazer uma pergunta que a gente faz para todo mundo, mas você já até deixou bem clara ela, por que o Tiagão é um filho da louca, irmão? Nossa, que pergunta do caralho, velho. Primeiro que assim, cara, eu não penso muito para poder tomar decisão. Cara, eu vou na do Warren Buffett. Está todo mundo corajoso, fica medroso. Está todo mundo medroso, fica corajoso. Foi o que aconteceu em todas as viradas da vida, cara. Eu acho que é o poder de tirar do chão. Essa é a resposta. Cara, o que faz vida louca? O poder de tirar do chão. Sem conhecimento, sem estrutura, sem saber como vai ser. Mas o poder de arrancar do chão, esse talvez seja o que poucas pessoas têm. Começa. Porque o ato de começar, as pessoas acreditam. Porque todo mundo tem ideia. Então, cara, tirou alguma coisa do chão, você consegue trazer gente boa. Porra, já não é só uma ideia. É um negócio que está acontecendo. Então, para mim, seria... Essa pergunta é muito boa. Ele lembra muito a melhor pergunta do mundo, o maior entrevistador para mim do mundo, que foi o Abujamra. Para mim, foi o maior de todos, que ele terminava o que é a vida. Do caralho. Então, o que é um vida louca, né, cara? Gostou demais, cara. Porra, do caralho. Esse podcast seria um podcast de três horas. Pode mandar coxinha aí. O dinheiro vai vir falar só de gestão de equipe. Vamos falar. Vamos falar. O dinheiro vai vir aí. Vamos falar. E eu queria pedir para você, inclusive, fazer uma entrevista com ele lá no portal. Não tem a dúvida, pessoal. Fica de olho no portal que vai sair com certeza. Vamos fazer uma matéria com ele, mas entrevista mesmo. Não só o extrato daqui. Vamos pegar um negócio para ele mostrar esses gráficos, todas as pesquisas que ele traz. Exatamente. Negócio baseado em dados mesmo. Gostou do papo? Eu sei que a gente se empolgou, a gente é maluco mesmo, né? Tudo TDAH. Exato, TDAH. Então, gostou? Já deixa o teu like, se inscreva, curta aí o canal. Pessoal, esse papo aqui, ele é importante. Se você achou que ele é importante para alguém do teu ecossistema, cara, divide. Manda para alguém. Empreendedor que não vende tem alguma coisa errada. Simples assim. O cara empreende, mas eu sou ruim vendedor, tem alguma coisa errada. Vai aprender com os mestres, tá bom? Um grande abraço a vocês todos e tchau, tchau. Valeu, pessoal. Irmão, sensacional. Caralho, que papo animal, velho. Ficaram as três, velho, aqui. Porra, mano.